Nós somos o grupo Neurobook, e o nosso projeto básico foi o Frutos 360. Para este projeto, temos que classificar fotos de frutas e legumes, onde cada foto tem um tamanho de 100 por 100 com fundo branco, uma fruta ou legume por imagem, sem escala, e temos mais de uma foto da mesma fruta ou legume, porém rotacionada em 360 graus. Falando um pouco sobre os dados, os mesmos foram obtidos a partir do Kaggle. Temos 114 tipos de frutas e legumes, levemente desbalanceados. Ao todo, foi disponibilizado aproximadamente 76 mil imagens divididas em dois arquivos, treino e teste. As imagens de treino foram divididas na proporção 80-20 para a criação de um dataset de validação. Aqui é demonstrado a frequência das classes, onde podemos observar um leve desbalanceamento. Temos aqui alguns exemplos das imagens disponibilizadas, onde é possível observar que a fruta ou legume ocupa quase todo o espaço da imagem, evidenciando a falta de escala, onde uma ova tem o mesmo tamanho de uma maçã. Nossa estratégia foi utilizar redes neurais convolucionais. Construímos uma rede caseira, batizada de homemade. Fizemos transfer learning de redes pré-treinadas pela Imaginet, e utilizamos teste estatístico para a escolha do melhor modelo. Essas são as redes selecionadas para transfer learning, onde nós cortamos o topo da rede e adicionamos uma camada densa adequada ao nosso problema. Ainda sobre a nossa estratégia, utilizamos as redes pré-treinadas pela Imaginet para a extração de features e, posteriormente, descongelamos todas as camadas e retreinamos as redes com o nosso dataset de treino. Utilizamos também callbacks para encerrar o treinamento quando a métrica monitorada parasse de melhorar e ajustar o learning rate durante o treinamento. Aqui, temos a arquitetura da homemade. Ela é uma rede pequena com poucas camadas, totalizando aproximadamente 1 milhão de parâmetros treináveis. Quando submetemos os datasets de treino e validação na nossa rede, obtivemos 99,95% de acurácia em treino e 99,33% em validação. Essa é a matriz de confusão do dataset de validação quando submetido à homemade. Olhando agora para as redes pré-treinadas pela Imaginet, esses são os resultados obtidos na base de treino e validação quando utilizamos as redes para extração de features. Destaque para a VGG com acurácia de 99,96% em treino e 99,33% em validação. Podemos observar também a quantidade de parâmetros treináveis e não treináveis de cada rede. A recenet 50 é a maior rede e a mobile net a menor. Aqui, podemos observar os resultados quando descongelamos todas as camadas das redes e retreinamos com o nosso dataset de treino. Destaque para a Inception V3 com acurácia de 100% em treino e 99,49% em validação. Esses são os resultados obtidos em todas as redes, bem como a quantidade de parâmetros treináveis e não treináveis. O nosso melhor resultado foi obtido com a Inception V3. Para nos auxiliar na escolha do melhor modelo, escolhemos as três melhores redes para aplicarmos teste estatístico. Quando comparamos Inception V3 com o mobile net, vemos que a diferença na acurácia não é significativa, dado que o p-valor é superior a 0,05%. Logo, selecionamos a mobile net, dado o número de parâmetros reduzido. Quando comparamos a mobile net com a VGG16, vemos que a diferença na acurácia é significativa, pois o p-valor é inferior a 0,05%. Mantivemos nossa escolha, apesar do número de parâmetros treináveis da mobile net ser maior que a VGG16. Com isso, o nosso melhor modelo foi o mobile net Fine Tunning. Ao submeter o dataset de teste no nosso melhor modelo, obtivemos uma acurácia de 99,63%, e essa é a matriz de confusão. Perceba que há poucos erros visíveis. Aqui é demonstrado as classes que não obtiveram 100% de acurácia, são 10 classes, do total de 114. Olhando para essas classes, apenas duas classes têm acurácia menor do que 95%, Nectarine e Apple Red Yellow. A Nectarine foi confundida com Apple Red, e a Apple Red Yellow foi confundida com Apple Golden. Indo para um viés prático, podemos aplicar a solução em supermercados, onde o produto é reconhecido no caixa, minimizando erros operacionais na hora de digitar o código da fruta ou legume, e acessibilidade, onde o deficiente visual aponta o celular para a gôndola e o celular reproduz em voz o nome da fruta. Obrigado!